Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós somos convidados a abrir o nosso coração para escutar a palavra santa de nosso Deus, a exemplo da amada Mãe Maria que aqui nos congrega. Ela guardava todas as coisas em seu coração e as coisas guardadas no coração fecundavam sua vida e o seu caminho. Eu quero de modo muito especial compartilhar com o seu coração trechos dos ensinamentos de São Doroteu de Gaza, um abade. Ele nos adverte, adverte-nos lembrando-nos. O Senhor deu-nos preceitos que nos libertassem de nossas paixões e afetos desordenados. O Senhor quis inserir e estimulou no homem o discernimento entre o bem e o mal, mostrou-lhe as ocasiões de pecado e disse-lhe, a lei te proíbe cometer adultério. Eu, porém, te digo que não desejarás sequer a mulher do teu próximo. A lei te ensina, não matarás. Eu, porém, te digo que não deves sequer irritar-te. Diz ainda a lei, lembra São Doroteu, retomando o sermão da montanha, olho por olho e dente por dente, e o que segue. Já o próprio Senhor, meu irmão, minha irmã, nos adverte não só a receber com paciência os golpes que nos ferem, mas a apresentar com humildade a outra face. A finalidade da lei, lembremos-nos, era ensinar a não fazermos a outra em aquilo que não queremos que outros nos façam. E assim, pelo amor da lei, do talião, amputar as nossas más ações. O novo corte é agora o do ódio, o da vontade própria, o da ambição e da vanglória e de todas as outras paixões. Lembremos-nos e nos deixemos interpelar. Nosso Senhor Jesus Cristo quis elucidar o porquê de nossas quedas, o motivo que nos leva a cair nessas más e iníquas situações de pecado. Começou por nos libertar pelo santo batismo, concedendo-nos a remissão de todos os pecados, capacitando-nos para fazer o bem, se o quisermos, e para não sermos levados à força para o mal. E é capaz mesmo que nós devemos dizer, por força alguma, sermos levados pelo mal. Na verdade, só é o oprimido e arrastado para o mal quem se tornou escravo do pecado, conforme está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 5, versículo 22. O ímpio está preso pelos laços de seus próprios pecados. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amado e amada de Deus, o Senhor no Sermão da Montanha nos mostra que o discípulo não pode ser e nem fazer de qualquer modo. O discipulado é uma especialização na nossa competência relacional. E, sobretudo, uma qualificação dos nossos sentimentos, tornando-nos capazes de conviver em uma convivência construtiva. A lei do Talião dizia olho por olho e dente por dente. O Senhor nos enfrenta exatamente à misericórdia, dizendo, Não enfrenteis quem é malvado, exatamente para dizer, nós não devemos revidar. Nós não podemos simplesmente tratar com ódio a quem odiosamente nos trata. Não significa comprometer a verdade. Não significa abrir mão da verdade. A verdade precisa ser buscada. Quem erra tem que receber a sua pena. Mas nós não podemos ter ódio no coração. Por isso, ele diz algo que nos espanta ao dizer, Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Não significa humilhar-se indevidamente, nem também aceitar qualquer tipo de desaforo comprometendo o bem e a verdade. Isso significa dizer, é preciso ser capaz de buscar aquilo que de fato conta. Por isso, nos pede uma paciência profunda, uma competência amorosa que nos faça capazes de compreender o outro, do seu limite e com ele buscar a verdade. Somos chamados à generosidade. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado, diz o Senhor. Isso significa dizer, não podemos absolutamente ser indiferentes com ninguém, especialmente com os pobres e com aqueles que precisam mais. O outro é sempre o mais importante. E aqui quero me lembrar do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, bispo e mártir, quando nos lembra O doutor da paz e mestre da unidade Não quis que cada um orasse sozinho e em particular como rezando para si só Exatamente para nos lembrar Quando oramos, nós oramos, irmãos e irmãs Para unir-lo nossos corações Por isso é que não dizemos Meu Pai que está nos céus Nem meu pão dai-me hoje Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um Ou que não caia em tentação e seja livre do mal Rogando cada um para si Nossa oração, por isso, é pública e universal E quando oramos, não o fazemos para um só Mas para todo o povo Já que todo o povo forma uma só coisa Portanto, Deus nos ajude a compreender o mistério grande Da fraternidade solidária E seja esse o nosso compromisso Porque é assim que nós Na condição de discípulos e discípulas Ajudaremos o mundo a ser um mundo melhor Supliquemos a Deus a graça desta sabedoria E a experiência bonita deste amor fraterno Supliquemos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.